Abacuque, capítulo 1 A iniquidade de Judá Sentença revelada ao profeta Abacuque Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, a contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Judá será castigado pelos caldeus. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos, e desvanecei porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos. Mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque, amontoando terra, as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus. A intercessão do profeta Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, o meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredoura. Por isso, ele se alegra e se regozija. Por isso, oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredoura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura à sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? E matando sem piedade os評 esvaziando a sua vida. E usña as %iva de arrastão